Tchau, superada! Tchau, homem, tchau, patinho! Tchau! O que você precisa? Não, eu vim só para ver. Então, pôsse. Oi mamãe e tátia. Jesus Maria. Eu estou só... Eu estou apenas... Eu estou só para perguntar, se nós não conseguimos comprar. Por quê? Porque eu vou comprar alguma coisa, porque eu tenho aqui já 4ª ano. Escute. Você é um adoptoado e ela é minha doutora. Isso. Fique, Fique. Ok. Tchau. Fiquezfe. Tchau! Estou em crise? Tati, o que você fez, quando você é usado? Porque você se achou bem como a mãe. E porquê? Porque ele não tem o meu sangue, e por isso ele não vai ter nada. Próximo, eu já tenho certeza de comprar. Então, vamos lá. Olha o que você tem aqui. É assim, eu comprei aqui. Mas aqui é só. Não, eu quero aqui. Então você quer? Sim. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. E porquê você ainda comprar? E porquê? Porquê você não está tão horrível? Vê o que você quer. Eu sou Birda Maren, e eu sou Mara Tovar. Eu sou Deňka Salková, e eu sou Céu. Eu sou Birda Rizhar, e eu sou Céu. Eu sou de Gris Video Network. Que 1,5 splic killわ! E eu sou de Dr... Esse grupo é R$12 pizza em NW cookbook.